E aí pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Hoje eu escolhi essa camiseta vermelha para vir trabalhar porque afinal de contas eu queria estar de parzinho ali com as bolsas globais. A gente vê que o Ibovespa nessa sexta-feira está caindo muito forte novamente, caindo aí entre 3% e 4% neste início de tarde. As bolsas americanas também com um dia muito ruim e lembrando que quinta-feira já foi uma sessão péssima para os mercados acionários globais. O Ibovespa caiu mais de 4% ontem. Claro que todo esse tom negativo tem relação com o surto de coronavírus. Nessa sexta-feira a gente chegou a mais de 100 mil pessoas contaminadas no mundo todo. E essa situação provoca um estado de quase pânico nos mercados globais. Mas o que eu queria conversar aqui com vocês é a respeito do que direciona os mercados nesses momentos de pânico. Sempre tem uma notícia ou outra que dá aí um direcionamento um pouco mais efetivo mesmo nesses momentos de forte cautela. E hoje, por exemplo, o que está ditando o principal fator de aversão ao risco é o mercado de commodities porque a gente vê o petróleo desabando aí mais de 8% nessa sexta-feira. Em meio a todas as incertezas por causa do coronavírus, ninguém sabe exatamente se a demanda por petróleo no mundo vai cair, se vai ficar estável. Ninguém sabe exatamente qual que é o preço do petróleo nesse cenário. E mesmo a OPEP, a organização que concentra os principais exportadores de petróleo, não consegue chegar num consenso. A gente vê que tem parte dos países que defendem um corte na produção, parte que não concorda. E em meio a esse embrólio, a gente vê que o mercado assume essa postura muito defensiva. Então, o petróleo cai muito forte. Com isso, é claro que a Petrobras, as ações de empresas que estão ligadas mais ao comércio exterior, ao setor de commodities, também caem muito forte. Por isso, a gente vê o Ibovespa nos níveis atuais. Inclusive, com a queda de hoje, pelo menos no momento, o Ibovespa vai ficando abaixo dos 100 mil pontos. O índice não termina um pregão nesse nível, não termina um pregão abaixo dos 100 mil pontos, desde 8 de outubro do ano passado. Portanto, fique atento aí ao desempenho do Ibovespa, porque a gente pode sim ter o rompimento dessa barreira que era defendida com muito afinco pelos investidores. Possivelmente, hoje, nessa sexta-feira, essa barreira vai ser quebrada. Bom, convido todos a ficarem atentos ao SeuDinheiro.com. Hoje, na sexta-feira, a gente vai gravar o podcast Touros e Ursos. Claro que a gente vai fazer toda a repercussão dessa crise global e dessa crise nos mercados. Então, fique lá de olho. Logo mais, até o fim da tarde, a gente já vai ter mais um episódio do podcast Touros e Ursos no ar. Gente, eu sou o Vitor Aguiar. Acompanhe o nosso trabalho no SeuDinheiro. Ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.